Você pode errar o que você quiser Você é que o manda Eu mando um Chegou o seu pequeno Sou bobo É o meu Comprei um trem E eu vi um Ô Gabi Puxa o 4 de ataque Ô cara linda Ah não seus, tô levando os pontos de quinhão A gente vai queimar tudo As costas Fabinho Vai Fabinho Ei Amigo 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 Que beleza É Arcanjo Olha o baiano aí Jardinha sumiu Oi Jardinha Vai ter uma aradona Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega o urbe Você não vai não Você vai subir lá Zero a zero Tá o páreo Tá no meio Tá não Tchau 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 Tchau